é rapaziada que chegou aqui e aí o cavalo branco mas hoje eu vou nesse burbom vai ser o bichão da noite o primeiro burbom mais barato aí do mercado brasileiro que vende aqui no brasil coisa boa aí o chão bem suave é isso aí rapaziada olha eu vou degustar o meu burbom